Todo abraço Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de chamar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar e amar É tudo Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar pela no fundo Eu juro Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais, tio Vou falar no vidinho Se quiser ouvir mais alto Vou gritar pela no fundo Eu que amo vocês demais Tudo foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Eu não me canso de chamar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar e amar Eu não me canso de chamar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu não me canso de chamar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais, tio Vou falar no vidinho Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Obrigado! Obrigado!